Realmente é uma experiência transformadora, eu acho que você está em contato com diferentes, mais diversas culturas, né? A sujura era super heterogênea, não só de regiões diferentes do mundo, mas também de indústrias diferentes. Acho que foi muito enriquecedor, porque essa visão particular de cada uma dessas regiões e indústrias diferentes, acho que fez a gente chegar num resultado muito interessante, que dá uma amostra muito fiel do melhor do que o Digital Craft em 2019. O começo foi mais fácil, os primeiros dias que a gente está voltando mais sozinho e tal, acho que depois a coisa esquenta, porque você realmente começa, óbvio, a tentar brigar pelo que você acredita, pelo que você acha que a sua indústria representa e isso acaba acontecendo vários embates, mas acho que de uma maneira super respeitosa e muito profissional, isso é muito interessante e acho que aí é que realmente é super enriquecedor. Então assim, foi uma experiência realmente incrível e que espero voltar a repetir em breve. É uma categoria super difícil, é uma categoria muito rigorosa, é uma das categorias que premia menos, acho que vocês, como vocês viram aí, acho que tem um pouco mais de 20 leões, o que é muito pouco, sei lá, de mil peças, a gente vai premiar 20 leões. Então assim, acho que o Brasil sair com bronze e a gente está bem, assim, muito bem representado pelo FCB, é um trabalho incrível, que acho que cativou todos no júri ali de craft. A gente conseguiu seis shortlists, realmente eu estava ali tentando, com a ideia que a gente sairia pelo menos com os dois, que seria excelente, mas acho que a gente está bem representado e acho que uma dica que eu dou e que eu levo para mim também no dia a dia é, nessa categoria específica, Deus ou o diabo mora nos detalhes, cada detalhe é visto pelo júri, é analisado, é contestado, então assim, a gente muitas vezes na correria, a gente tem um trabalho muito bom, mas não conta essa história da melhor maneira, ou vice-versa, mas é contado de uma maneira muito interessante e todos os detalhes ali foram pensados, então assim, para a Cannes e para essa categoria específica o detalhe é fundamental, a gente não pode tirar o olho de nenhum elemento, porque isso faz a diferença entre você ser um ganhador aqui ou não. E aí